Meu pai e minha mãe vivem dizendo que sou especial É claro que todos os pais falam isso dos filhos Mas no meu caso, acho que eles tem razão É que eu consigo me lembrar das coisas desde antes de eu nascer Sério? É verdade Sabe essa história que cada um tem a família que pediu? Pois é, é assim mesmo que acontece Muito antes de eu chegar, eu já estava escolhendo quem ia ser meu pai e minha mãe E demorou a beça, viu? É porque eu tinha que escolher o casal ideal, né? Depois que a gente escolheu o pai e a mãe, não dá mais para trocar, não é? Então lá fui eu, com a minha lixinha, olhando lá de cima Quem daqui embaixo era do jeito que eu estava procurando E a primeira coisa que eu queria era viajar muito Brincar muito, jogar bola e ter muitos amigos E é principalmente ser feliz Venho observando nesse pouco tempo que tenho para escolher meus pais Um casal que namora desde sua adolescência Ele gosta de esportes como surf, gosta de futebol Acho que gosta de estudar Ela, a namorada, sempre fica achando que ele está a enrolando Pois já faz muito tempo que eles namoram Gosta também de esportes, é inteligente e bonita Gosta muito de viajar Essa profissão deve fazer as pessoas mais felizes Pois sempre tem alguém mostrando os dentes para ela Tudo bem, antes de escolher eles Deixa eu ficar imaginando um pouco como seriam os meus primeiros 10 anos com eles Pois, como eu disse, ainda não nasci Aqui nós estamos, aqui nós estamos Aqui nós estamos, aqui nós estamos Música A CIDADE NO BRASIL 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 O Messinho da equipe Um dos melhores jogadores, hein? Falta ainda Tudo bem? O trabalho aos adversários O aluno Henrique Henrique da Costa do Luiz Henrique Como é? Henrique Presso, campeão do campeonato aberto da Federação Pau Que posição você joga? Ala ou zagueiro Ala ou zagueiro Tudo bem? Você é o campeonato? Palmas para a galera do portuário Lindo jogando Henrique Gol Boa de futsal na categoria Sub-9 Henrique Lindo jogador Henrique Gol Do portuário Henrique Camisa número 11 É o lateral por favor da esta equipe O toque O empujão Enquanto o cristal do amor Say the song, tell me love is beautiful Mirror me love on the wall Lines evermore unclear Mascha an even here Oh Cristobal, Cristobal Save the soul, tell me life is beautiful We love me now, on the wall Oh Cristobal, hear my song Failing out, everything I know is lost So put me where I belong I don't know where I am I don't really care I don't know where I am 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 I fall upon the earth I call upon the air You're all against the same way Vem que eu cheguei A ponta pode a lista É o que viu Gabriel Cristo Save the soul Tell me life is beautiful Mirror, mirror On the wall Oh, crystal ball In my song Fading out Everything I know is wrong Save the soul Tell me life is beautiful Yeah, acho que fiz uma boa escolha Já estou me chamando Acho que está na hora de eu nascer Até mais Espero que tenham gostado Dos meus dez anos com vocês Uma, 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 uma Uma, uma, uma Uma, uma, uma Linda Darling I feel that I see SSI slowly magic Linda Darling It seems like a year since it's been here Here comes the sun, do-do-do-do Here comes the sun and I say it's alright Here comes the sun, here comes the sun And I say it's alright It's alright It's alright